Quando tu foi... Tu já pensou nesses três livros aí desde o começo? Talvez não o da Flor de Elis. Como é que foi esse processo pra... Porque existe... Inclusive, você estava falando de um Instagram que tem um perfil lá que você cuida, que é... Tem, Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas, que englobam uma trilogia sobre a Suzane, sobre a Elize e sobre a Flor de Elis. Mas não foi a ideia inicial fazer uma trilogia. Não, não. Até porque os livros, eles são essencialmente independentes. Dá pra você ler qualquer um, em qualquer ordem, né? Sim. Um é... Tem uma coisa curiosa. O Igor até me perguntou lá atrás. O Igor não, o Vitor. Porque eu lancei o livro da Suzane, eu era um autor desconhecido. Eu era conhecido no mercado como repórter, no mercado no jornalismo. Eu já era conhecido. Mas no mercado editorial, eu não era de livros. Então, quando eu lancei o livro da Suzane, eu fui tratado, no início, como autor iniciante. É uma tiragem muito baixa. A gente não sabe se o livro vai vender. Só que aí, o que aconteceu? A Suzane entrou na Justiça pra proibir o lançamento do livro e conseguiu. Ela conseguiu na primeira e na segunda instância. É por isso que ele tem um splash amarelo na capa, dizendo o livro que a Justiça proibiu. Quando a Suzane resolve proibir, conseguiu na Justiça proibir o lançamento do livro, ele explode na mídia. Eu até brinco dizendo que a Suzane foi a minha maior marqueteira. Porque aí começou a... É sempre esse o efeito. O efeito é sempre esse. Aí ela conseguiu, ficou lá o livro proibido por 37 dias. Ela conseguiu na segunda instância. Quando ela conseguiu na segunda instância, já disse, esse livro não vai mais sair. Mas aí, graças ao meu advogado, o Alexandre Fidalgo, que é um cara que já tinha trabalhado comigo porque ele era advogado da Veja e todas as vezes que a gente era processado era ele que ia defender a gente. Ele pegou a causa, foi lá no STF, o ministro Alexandre de Moraes, com uma canetada, liberou o livro. Quando ele liberou... A Suzane proibiu o livro antes do lançamento. Foi o maior erro que ela teve. Por quê? Porque aí caracterizou censura prévia. Como é que ela está proibindo algo que ela nem viu ainda? Ela não leu, não sabe o que tem dentro do livro. E... Vacilou mesmo. Ainda bem, né? Ainda bem. É que aí, quando ele foi lançado, aí vira aquele slogan que fica na mente do leitor, né? O que a Suzane não quer que eu leia? O que ela não quer que eu saiba? Aí, cara, o livro virou um best-seller na segunda semana. Foi pra lista dos mais vendidos. Ele ficou nove semanas na lista dos mais vendidos da Veja. O que é, sim, a lista que todo escritor cobiça. Legal. Ela ficou na lista da Folha, ficou na lista da Amazon. E aí, o negócio explodiu. Quando eu estava lançando o livro da Suzane, respondendo a tua pergunta, o advogado da Elize Matsunaga, que é o Luciano Santoro, ele foi no lançamento. Eu já conhecia ele. Ele era a minha fonte como repórter para outros assuntos, que ele é um advogado reconhecido aqui em São Paulo. E aí, ele foi no lançamento. O escritório dele é lá pertinho do Conjunto Nacional, na Livre da Cultura, onde eu estava lançando o livro da Suzane. E aí, ele foi lá. Na hora que eu estava lá assinando, ele falou brincando assim, ah, e quando é que vai ser com a minha cliente, que é a Elize? Eu falei, ah, e na hora que ela quiser. Tá louco, irmão. E aí, eu falei, ah, e aí, ah, e aí, ah, e aí, ah, e aí, ah, e aí. Obrigado.